Uma velha misteriosa deixou os fãs de One Piece encurcados. Velha é essa que aparece no capítulo 965 do Arco de Uano e que foi a principal tutora e atiçadora das ações do Orochi para a ascensão a Shogun. Quem era essa mulher? Quem é essa velha misteriosa de Uano? Será que tem relações com o Chico e o Leão Dourado? Qual a importância dela no plot? Aqui nesse vídeo eu vou trazer várias referências que eu consegui capturar dela vamos trabalhar teorias com as poucas pistas lançadas e na minha opinião você vai saber quem eu acho e qual o papel dessa velha misteriosa. Olá galera, eu sou o Guico Tassiano, essa é a Zona OP. Se você não conhece esse canal ainda, você está perdendo tempo, se inscreve aí no canal e já deixa o like para ser notificado porque esse ano está cheio de coisa boa, cheio de mangá, cheio de novidade, cheio de teoria e vamos acertar muito. Vamos lá, primeiro eu gostaria de dar um esclarecimento a um comentário que teve nos vídeos revistas anteriores que era atiçando que essa velha misteriosa apareceu no capítulo 961 no arco de Uano quando o Odren está matando o deus da montanha, ou é o deus da montanha atacando. Porém, eu acredito que aquele personagem não era ainda velha, pois ali, embora ele tivesse um traje cerimonial e tivesse o Trivet, que é aquelas velhinhas, aquelas lanterninhas, três lanternas na cabeça que junto ao traje são responsáveis por cerimônias, rituais, aquilo ali estava muito bonito, estava muito limpo e aquele monge tinha sido encontrado na capital. Já quando a velha misteriosa nos é mostrado, o traje dela é meio esfarrapado, é trapeado. E ela está em uma área baldilha, em um templo profanado e pobre. Ou seja, não me faz crer que ela é um tipo de personagem que vive na capital. Então, eu acho que aquele do capítulo 961 não era ela. Vamos lá, galera, que pistas podem ter sido soltas? Que pistas? Bom, galera, pelas vestes e o local na qual ela fala com o Shogun, já dá pra supor e deduzir as práticas da velha. Pelas referências japonesas que eu peguei, galera, já dá pra deduzir que essa velha é praticante de uma arte chamada Ushinokoku Mairi. É um feitiço de magia negra famoso e temido em muitas áreas do Japão. É uma prática, é um feitiço que ocorre na Hora do Boi, aquelas famosas três da madrugada, que a gente até lembra do Ushinetsu Kozo, o Garoto da Hora das Bruxas, que é a hora que a barreira dos espíritos e demônios está mais fraca. Dá pra fazer rituais pesados como esse. As vestes cerimoniais dela, esse manto, o trivet que ela usa na cabeça, são necessárias para a prática do ritual. E ele funciona da seguinte maneira. O usuário constrói um Wara Ningyo com um pedaço da vítima. É aquele boneco de palha, tipo voodoo. Você pega um pedaço, um sangue, uma foto da vítima, prende ao boneco de palha, e você martela o boneco com um prego num santuário sagrado, na hora do boi, ou seja, três da madrugada. E você tem que martelar o boneco na árvore sagrada do templo. Esse ritual tem que acontecer na qual você profona um templo. No templo terá a árvore sagrada e você martela o boneco com a marca da pessoa lá. Você repete esse ritual várias vezes e várias noites num templo e você não pode deixar que haja testemunhas. Se uma pessoa ver você praticando esse ritual de maldição, você tem que matar a testemunha. Uma vez o ritual sendo aplicado, a vítima dele agoniza e sofre até a morte, ou é atacado por iocais ou onis. Os santuários conhecidos por esse tipo de magia negra são Kifune e Jishu, em Kyoto, e o de Ikurei, na província de Yokayama. E essa mesma prática eu acredito que será a técnica final da Wara Wara no Mindo Hau. Se eu digo que ele tem algum feitiço, magia negra bem pesada, usando o atributo palha dele, que será baseado também nesse ritual. Bom, pelas vestias da velha, o Trivet, e o local que a gente está conversando com o Shogun, que parece um templo destruído, e esse ritual tem uns templos específicos que já são famosos por esse ritual, são templos meio abandonados, meio já fãs gerados por esse tipo de atividade, que é muito empregado no Japão, geralmente por questões de relacionamento, treta de namorados, você quer, a pessoa quer que uma rompa com a outra para ela namorar com ela, e aí vai. A descrição diz que a vítima vai sofrer muita agonia antes de perecer, é um ritual de magia negra pesado. O cenário, as vestias, e a personalidade que a velha mostrou me faz crer que ela é praticante dessa maldição. Se essa maldição vai ser abordada ou não no One Piece, bom, eu montei o perfil da velha já por aí, ela é capaz de fazer uma maldição tão atroz. O design da velha também lembra Anasubabá, que é uma bruxa velha que mora no Monte Riei. É uma das sete maravilhas do Monte Riei. Embora assustadora, não é perversa. Ela prevê os desastres que vai acontecer no templo do Monte Riei, e toca o sino para alertar os monges, para alertar as pessoas. Existe um relato japonês do ataque de Oda Nobunaga, em um ataque de Enrakugi, onde os monges que foram salvos, afirmam que no incêndio, que foi um ataque que incendiou o templo do Monte Riei, alguns monges ao olhar para trás, se despedindo, fugindo do local, afirmaram ter visto uma velha, a silhueta de uma velha, tocando o sino, pouco antes do incêndio. Era, talvez, Anasubabá. Isso é real. Ela é um yokai muito tímido, e se você se deparar com ela no Monte Riei, se encontrar com ela, já que ela fica tão escondida dos humanos, mesmo com essa aparência, é provável que você desmaie, e o que ela irá fazer? Ela irá lhe curar com a magia, lhe deixar de boas, e lhe levar para um canto seguro, e depois ela vai viver a vida dela. É um yokai benevolente. No caso, essa descrição tem nada a ver com essa velha de One Piece, é só o design que eu achei um pouco puxado. A velha tem muito conhecimento sobre os acontecimentos de Wano, ela afirma que é nativa de lá, sim, só que uma vez ela teve que viajar, ela teve que sair do país, que é coisa rara, e voltou. Ela também fala da dissolução do clã Kurozumi ao Orochi, porém, nas palavras dela, dá para ver que ela se exclui do clã. Ela aparentemente não é membro do clã Kurozumi. Tem uma hora que ela está falando algo como você poderá ser o Shogun, ou talvez o meu... pontinho, pontinho, pontinho. Não, não. Você. Minha identidade não importa. Galera, o que eu imagino é que essa velha é alguém exilada de uma das outras famílias, de uma das cinco famílias de Daimyoz, ou ela teria relação, ou iria se casar, iria pertencer, iria ser introduzida a alguma das cinco grandes famílias. Eu acredito que seja isso. Não sei qual família ela está ligada, se era os Kurozumi mesmos, ou se há um certo palpite, que eu vou dizer já, já. Mas eu acredito que ela fez algum crime hediondo, que estragou a introdução dela, ou o destaque que ela poderia oferecer à família de Daimyoz, que a abraçou, e foi exilada de um ano, porque ela anuncia que ela saiu do país, e agora voltou. Eu acho que ela foi exilada por um grande crime, e lá fora encontrou informações, etc. E quando voltou, ela voltou sorrateiramente, e está explorando o Shogun, para se vingar por ela, de algo que aconteceu com ela no passado. Por algum motivo, meu instinto está apitando, que essa velha, na verdade, faz parte do clã, o Zuki, que é um dos cinco clãs citados, como clãs de Daimyo, capazes de subir, para o Shogunato. Por que o Zuki? Nas sombras que aparecem, tem hora que a do Zuzuki, tem uma parte do cabelo, que lembra, algumas vezes, a mecha do cabelo, que a velha se posiciona, quando ela está falando com o Shogun. Isso me lembra. Eu sei que o Wodan é bom em praticar silhuetas, em fidelizar as silhuetas, mas isso me lembrou bastante. E eu acredito que o clã Uzuki, na qual essa velha estaria ligada ou não, teria alguma rivalidade, com o clã Amatsuki, que é o clã da Toki. Porque no nome do ritual que eu citei, que a velha provavelmente é praticante, o ritual tem outro nome, chamado Ushinotoki Mairi. É muito bizarro eu ligar isso ao Toki, dessa outra nominglatura, porque ele faz uma teoria à base disso. Mas galera, Toki é o nome de uma descendente dos Amatsuki, que é a mulher do Odém, e também é o nome da Toki Tokinomi, a fruta do tempo, que foi pega por ela. De alguma maneira, ela era praticante da fruta do tempo, e eu acredito que isso é uma herança de família. Se os Kouzuki têm a leitura dos poneglyphs, é provável que os Amatsuki têm o acesso à fruta do tempo, à Toki Tokinomi, e vão passando por descendência e descendência. Então, só pela nomenclatura da prática que eu acho que a velha faz, casando ela com o Zozuki, eu caso algum tipo de interação do Zozuki e o Zamatsuki, que ocasionou um grande crime da velhota. E ainda vou mais além. Vendo como o clã Amatsuki passava e transferia os poderes da Toki Tokinomi, a velha aprendeu o ciclo de reencarnações das Akumas Nomi, aprendeu como um fruto reencarna no outro. E, quando ela está falando com o Shogun, ela coloca a futura fruta dele, dizendo, eu posso lhe oferecer poder para ser Shogun. Essa fruta não tem as espirais. Ela é a Hebe Hebe Nomi, modelo Yamata Noroti, fruto mitológico, mas não tem as espirais. O outro esqueceu de desenhar as espirais? Eu acho que não. Eu acho que ali ainda não é a Akuma Nomi. A velha mostrou a fruta, que vai ser possuída ainda pelo poder, que o Shuto está com o velho tocando o Bastin Sen lá atrás dela. Ela é uma velhota, estigando o Shogun, e tem um velho ali tocando, escutando tudo que ela está falando e nem ligando. O velho deve ser da mesma família, deve ter alguma ligação com ela. Ela está perto de morrer, então ela passa o plano de vingança para o Shogun. O velho também está perto de morrer, então quando ele morrer, os poderes dele vão reencarnar naquela frutinha ali que ela mostrou ao Shogun, porque ela conhece a reencarnação, então ela já sabe qual fruto, o poder do Yamata Norocho do velho vai passar. E agora será do Shogun, herdando a vingança dela e o fruto do velho. Teoria. Depois ela mostra, galera, que ser usuária da Manemana Nomi, a fruta do Mister 2, usuária antes dele, pode se transformar, e do contrário que muitos pensaram, eu não acredito que ela se transforma sem tocar, que a regra diz que para se transformar precisa tocar no rosto. Eu não acredito nisso, eu acho que a gente só foi vítima do efeito dinâmica de mangá. O mangá não é como um quadrinho americano, um comics que vai dar um soco, aí no outro quadro ele se mexe mais um pouco, se mexe mais um pouco. Não, o mangá é mais dinâmico, isso é uma característica do método de fazer mangá, ele é dinâmico. Então não tem para que ela mostrar que tatou o próprio rosto na transição de cada quadro. Pode ser quadros apenas mostrando finalizado, dando saltos um para o outro, para mostrar os rostos que ela tem. Que por sinal, ela mostrou os rostos de Orochi, da Shinobu, aparentemente ela tocou na Shinobu, e de um personagem que foi levantado pelo Evandro, do mangá Kree, um grande abraço se o Evandro estiver assistindo esse vídeo, que poderia ser o Shiki. Shiki, o leão dourado. Eu tentei comparar, de fato são parecidos, mas eu ainda acho diferente, eu ainda acho que uma esperança, uma esperança não, eu ainda acho que uma pendência grande a não ser o Shiki, pois o Shiki tem bastante destaque nas costeletas, quando ela era desenhada jovem, e sempre é retratado com o cabelo espinhoso. Quando ela mostra essa imagem, eu não vi esse esforço, esse esforço de traçado, para fazer o cabelo dele com uma textura mais espinhosa, como o Oda sempre relata no capítulo 0 e em outros quadros. Mas fica aí, porque o Oda mostrar um rosto aleatório, pode ser algo importante, pode ser realmente o Shiki. Então, por enquanto eu estou no que não é o Shiki, mas eu enxergo bastante a possibilidade de algo ser trabalhado aí. Ah, adendo aqui sobre a Mana e Mana e Nomi. Muitos acham que ela só serve para se disfarçar, mas galera, a Mana e Mana e Nomi não imitam a sua aparência, ela imita a ficha, ela imita os atributos físicos na qual o usuário se transforma. Ou seja, se ela se transformar no Josu, ela vai ter os... Vamos imaginar que é umas fichas de RPG. Se ela se transformar no Josu, ela não fica só com a aparência do Josu, ela fica com a força física provinda do corpo do Josu. Ela fica com a constituição física provinda do corpo do Josu. Está na descrição da fruta, você pega os físicos. Se um usuário da Mana e Mana e Nomi toca no Roku Shiki, toca em um usuário da CP9, que é esteiramente marcial, ele vai se transformar e gozar de privilégios marciais que aquele usuário tinha. A Mana e Mana é melhor do que muita gente pensa. Eu queria muito assemelhar ela ao Kurohig, por ela ser orquestradora de grandes planos, um aspecto negro e feio, assim, obscuro quando ela fala, e tem o famoso ideal que ele também defende, que é aqueles do topo decidem o que é certo e errado, além de saber sobre reencarnação dos frutos das Akumas Nomi. Alguns levantaram em ser agente do Kaidu, acho bem provável sim, pode ter conhecido o Kaidu quando ela foi exilada de Wano, pode ser tudo que eu estou dizendo aqui, o Zuki, grande crime, foi exilada, e a Amanda do Kaidu voltou. Também é uma possibilidade. Então, o principal que eu defendo aqui, primeiro eu listei as referências para vocês conhecerem, e eu defendo que ela tem ligação com os Daimyo's, fez um crime grave para ser exilada pelos Kouzukis, talvez o filho dela poderia vir a se tornar Shogun e não pôde, talvez ela ia se casar com alguém e gerar um filho para se tornar e não pôde, não importa, ela tem relação com a família real, foi exilada pelos Kouzukis, tinha treta, ao meu ver, pessoal com os Amatsukis, exclusivamente o povo da Toki, e uma vez exilada, conhecendo o mundo pirata, algo mudou a ponto dela voltar. Essas são minhas principais teorias, debates, levantamentos, referências, vamos continuar construindo ideias aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa esse like aí para me dar moral, se inscreve se ainda não é inscrito, e a qualquer momento eu estou voltando, pois tem muito vídeo teoria, tem três do Barba Negra, mas ainda não solta esses vídeos. Um abraço, galera, e valeu!